Pessoal, tudo bem? Voltei para o segundo vídeo. No primeiro vídeo, se você não viu, pode ver aqui que ele vai estar linkado aqui, onde vai aparecer aqui em cima, tá bom? Então, eu falei mais ou menos como que vai ser o projetinho Caixa de Autores, que a gente vai começar depois da quarentena, mas eu já estou fazendo um adiantamento para vocês, hein? Eu estou fazendo uma narração, uma contação de história com os livros, com alguns livros dos autores do projeto Caixa de Autores, tá bom? Como eu havia prometido, a autora de hoje é Sônia Junqueira. As narrações de história da Sônia Junqueira são essas aqui, a da coleção Estrelinha, fase 1, para a criança que está começando a aprender a ler. As palavras são constituídas de sílabas simples, vogal ou vogal mais consoante, em frases curtas e repetitivas que facilitam a leitura. Bom, então a gente vai começar com a narração desses dois livros. A história de hoje vai ser o macaco e a mola, tá bom? Vamos para a história! O macaco e a mola Sônia Junqueira Ilustrações A lei O macaco vê a mala O macaco cutuca a mala Da mala pula a mola A mola vira bola A bola pula A bola rola A mola galopa como o cavalo A mola rebola como o robalo O macaco fica mole de medo A mola será maluca? A mola vira bala, caneca, fita, boneca, peteca O macaco fica parado A mola será pirada? Pega, pega, pula, pula A mola pula no pé do macaco O macaco roda A mola roda Tudo roda O macaco cutuca a cuca A mola será caduca A mola pula de novo A mola pula na mala Epa! Agora o macaco já sabe Nada de mola maluca Nada de mola caduca Nada de mola pirada A mola é mágica Mágica Depoimento Não existe mágica melhor do que ler e escrever E como é bom saber que a coleção Estrelinha há quase 30 anos vem ajudando meninas e meninos brasileiros a aprender a ler e a escrever Sônia Junqueira Vamos falar um pouco sobre a coleção Estrelinha Ela foi feita para crianças em processo de alfabetização, histórias divertidas, estruturadas com começo, meio e fim e divididas em três grupos de acordo com o grau de dificuldade da leitura Títulos de cada grupo Estrelinha 1 O pato e o sapo O macaco e a mola O galo maluco O peru de peruca A foca famosa Estrelinha 2 O caracol viajante A arara cantora O macaco medroso O sonho da vaca O menino e o muro Estrelinha 3 O barulho fantasma O peixe pichote Um palhaço diferente O mistério da lua A festa encrencada E aí, gostaram? No próximo vídeo nós vamos conhecer a fruta e rocha